Hey, hey, hey! Fala aí galera do Star Hill, beleza? Meu nome é Bruno Nunes e vamos começar mais um Star Hill Reviews. E hoje vou apresentar pra vocês esse Camerider Black RX. Vamos conhecer ele aqui, esse bonequinho aqui. E antes de começar o nosso review, se inscreva no canal, deixa seu like e você que já é inscrito no canal Star Hill Reviews, clique no sininho de notificações que toda vez que eu postar vídeo novo no canal, você receba uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal Star Hill Reviews. E bora lá conhecer o Black Camerider Black RX versão anos 90, vou tentar tirar aqui do saquinho, né? Pra gente tá conhecendo. Bacana, ó. Bem articulado também, aqui uma volta aqui pra galera tá vendo, ó. Muito bacana, esse aqui é baseado, né? É uma figura nova, apesar de ser uma figura nova, ele é do... baseado numa figura dos anos 90, né? Ele não é um SH Figury Arts, não é um SH Figury Arts. Ele é bem detalhado, ó. Aproxima aqui mais pra galera tá vendo. Bem detalhado, ó. É só um modelagem do boneco que é diferente, né, galera? Mas é um boneco bem resistente. E quem quiser, né, comprar pra dar pro filho, também é recomendável porque ele não é aquele boneco, um SH Figury Arts que se manipular muito quebra com facilidade, né? Ele é bem... as articulações são bem durinhas do... do boneco, né? Ele... ele também pode ser um colecionável, pra quem é a galera que coleciona... é... itens, né? Relacionado ao Black Kamer Rider, o mundo, o universo Kamer Rider, né? E ele também pode ser uma opção aí de... pra deixar exposto. Muito bacana, foca aqui no rosto aqui pra galera tá vendo, ó. O rosto tá bacana, tá aceitável, tá legal também. Tratando do boneco e do preço, né, galera? O preço desse boneco aqui é... ele não é muito caro pra tá adquirindo. Então, eu vou botar aqui... ele não é um boneco perfeito, né? Perfeito. Tem uns parafusos atrás. Tira um pouco a beleza da figura, né? Mas é baseado na figura dos anos 90s, é normal, né? Aquelas figuras dos anos 90s, apareceu os parafusos, né? Articulado aqui no braço, a articulação vai até aqui, ó. E o braço também articula. Bem legal, aqui gira também, ó. Então, ele tem... a cabeça tem uma pequena articulação. Perna também tem articulação. Galera, muito bacana esse Kamer Rider. Até pelo preço, né? Que ele é vendido. Vale muito a pena. Pra galera aí que curte em Tokusatos, né? Também a galera curte Kamer Rider, curte Tokusatos. Já é uma... E é uma figura nostálgica, né, cara? Aquela galera aqui dos anos 90, né, que curtiu lá a Rede Manchete. É uma figura que vai agradar bastante. Deixar como decoração também, né? Uma coisa que vai trazer aquela parte boa, aquela lembrança boa da nossa infância, né? Do Black Kamer Rider Black AX. Bacana, gostei, galera. E vocês aí, gostaram dessa figura? Diz aí, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E convido vocês a participar das minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Grupo de Colecionismo. O link vai estar aqui na descrição. E sempre frisando, né, galera? Frisar aqui pra você que não é inscrito ainda no canal. Se inscreva no canal. Deixa seu like e dá aquela força pro canal Star Hill. Galera, às vezes você vê 5, 10 minutos de review aqui. Mas às vezes é 1 hora, 2 horas, 3 horas gravando um review. Mostrando todos os ângulos da figura pra você conhecer a figura. Às vezes é trabalhoso, galera. E quando você se inscreve, deixa aquele like. Já é um incentivo pra eu estar gravando mais reviews pra você. Mostrando figuras diferentes pra você estar conhecendo antes de comprar. Beleza, galera? Conto com vocês aí. E continua aqui no canal Star Hill. Você continua que tem a playlist de reviews. Dá uma acompanhada aí. Dá uma... Clica aí Star Hills. E vê os reviews já gravados aqui no canal Star Hill Reviews, galera. Esse foi o review de hoje. Até mais!